Olá, eu sou a Janaína, sou educadora de leitura na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes. E hoje estou passando aqui para convidar vocês para ouvir uma boa história. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E olha que apesar desse nome cumprido, ele nem era tão velho assim. Sua casa era do lado de um asilo de velhinhos. E um dia, por coincidência do destino, a sua bola caiu no quintal. E ele foi buscar. E com isso, ele fez novos amigos. O que estava do Sr. Silvano, aquele que tocava piano. E ele ouvia histórias arrepiantes dos Srs. Cervantes. E brincava com o Sr. Valdemar, aquele que adorava remar. E ajudava a Sra. Mandala, que andava sempre com uma bengala. E admirava o Sr. Poçante, porque ele tinha uma voz gigante. Mas a pessoa que ele mais gostava era uma só. Era a Sra. Antônia Maria Diniz Cordeiro. E sabem por quê? Porque assim como ele, ela tinha esse nome cumprido. Ele a chamava de Dona Antônia. Pra ficar fácil. E assim, contava todos os seus segredos. E vocês? Pra quem que vocês contam os seus segredos? Mas um dia, ele escutou sua mãe e seu pai conversando. Que a Dona Antônia estava perdendo a memória. Perdendo a memória. Mas Guilherme ficou pensando. Era a primeira vez que ele ouvia essa palavra. Memória. O que é uma memória? E ele foi perguntar pro seu pai. E o pai, um pouco apressado. Tanta coisa pra fazer e pra trabalhar. Disse pra ele. Ai, é algo que a gente se lembre. É algo que a gente se lembre, filho. Mas Guilherme não ficou satisfeito com essa resposta. Então, ele resolveu investigar. E ele foi aonde? Lá com seus novos amigos. E foi perguntar pro Sr. Silva. Ele queria saber mais sobre isso. Pra poder ajudar a Dona Antônia. Então, ele perguntou primeiro pro Sr. Silvano. Aquele, lembram? Que tocava piano? E ele perguntou. Sr. Silvano, o que é uma memória? O Sr. Silvano disse. Ah, meu filho. Uma memória é algo quente. Muito quente. Então, Guilherme anotou essa informação. Que a memória podia ser algo quente. Mas ele continuou a sua investigação. E foi perguntar pro Sr. Servantes. Aquele que ele contava histórias arrepiantes. E o Sr. Servantes disse. Que uma memória é algo muito antigo. Algo muito antigo. Então, uma memória é algo quente e algo antigo. Tá quase chegando lá. Então, Guilherme foi perguntar pro Sr. Valdemar. Aquele que adorava remar. Sr. Valdemar, o que é uma memória? Ah, e o Sr. Valdemar, com lágrima nos olhos, disse que uma memória é algo que faz chorar. Algo que faz chorar. E pra vocês? O que é algo que faz chorar? Quando eu lembro da minha avó. É algo que me faz chorar. Então, ele foi procurar a Sra. Mandala. Aquela que andava só com uma bengala, lembra? E perguntou pra ela o que era uma memória. E ela disse pra ele, com sorriso nos lábios, que uma memória era algo que fazia rir. Que fazia rir muito. E os dois deram uma bela de uma gargalhada. Pra mim, o que me faz rir é assistir um filme. Assistir palhaços no circo. É algo que me faz rir. E vocês? O que te faz rir? Então, pra terminar a sua investigação, ele foi atrás do Sr. Poçante. Aquele que tinha uma voz gigante. O Sr. Poçante disse que uma memória é algo que vale ouro. Algo que vale ouro. Então, depois de toda essa investigação, o Guilherme voltou pra casa correndo. Ele tinha entendido que uma memória era algo quente. Algo antigo. Algo que fazia chorar. Algo que fazia rir. E era algo que valia ouro. Correu pra casa pra procurar memórias. Coisas que ele podia ajudar a Dona Antônia a lembrar. Uma caixa de sapato. Cheia de conchas antigas. De quando ele tinha ido pra praia. E o Guilherme achou também uma marionete. Que sempre que ele brincava com essa marionete, fazia todo mundo rir. Ele lembrou com tristeza do seu avô quando ele achou uma medalha que o avô tinha dado pra ele. Depois achou sua bola de futebol que pra ele valia ouro. Entrou no galinheiro e pegou um ovo que ainda tava quentinho e pintou todo esse ovo. E ligou pra Dona Antônia. Então foi visitar a Dona Antônia. E deu pra ela uma por uma de cada coisa que estava na sua cesta. Cada memória que tava ali mágica aconteceu. A Dona Antônia começou a se lembrar. Quando ela pegou o ovo quentinho na mão, ela lembrou do quintal da casa da tia dela. Quando uma vez não relaxou num ninho um ovo parecido com aquele. Ela encostou uma das conchas no ouvido. E ela lembrou do dia que ela foi pra praia. E da sensação da água batendo nos seus pés. Ela então pegou a medalha na mão e lembrou do seu irmão. que tinha ido pra guerra e nunca mais tinha voltado. Deixando uma saudade. Ela pegou a marionete e lembrou na hora da sua irmã. De quando elas brincavam a tarde inteira com os brinquedos que elas tinham no quarto. Quando ela pegou a bola do Guilherme ela lembrou do primeiro dia que ela conheceu o Guilherme. Quando a bola de futebol dele caiu no quintal. E assim eles passaram a tarde trocando segredos e fazendo assim uma grande amizade. E assim os dois sorriram. Porque um pouquinho da memória da Anatólia foi recuperada por um menino de nome gigante e de um coração mais grande ainda. O Guilherme Augusto Araújo Fernandes E lá vai Guilherme descobrir o mundo do lado de lá onde as memórias e as velhas histórias ali parecem habitar silvão. toca piano Cervantes o velhinho contador de história tem também um remador de bengala vem a senhora mandala as memórias me convidam pra dançar e eu danço com elas no mesmo lugar onde o meu coração pousou As memórias me convidam pra dançar e eu danço com elas no mesmo lugar onde o meu coração pousou onde o meu coração pousou A história que eu acabei de contar pra vocês foi escrita pela May Fox e ilustrado pela Julie Vivas e é da editora Brinquebook espero que tenham gostado da história e até a próxima